Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desenho super bacana, um desenho fofinho, fácil de fazer e que agrada a todo mundo. Vou estar usando o pincel da Hello Mini. Esse aqui é o kit 039, ele é mini, bem bonitinho, bem pequenininho, ótimo pra fazer esse tipo de desenho. Ele vem num kit com vários pincéis e o preço é bem acessível, você pode comprar pelo Mercado Livre ou tem algumas gurias no Facebook que vendem, tá? Olha a quantidade de pincéis, eu acabei nem usando todos, tá? Me apaixonei por esses dois aqui, é um tamanho grande e um tamanho pequeno. Ele não tem numeração, todos são iguais. As cerdas são maravilhosas. Então vou usar o menorzinho, porque eu quero um desenho mais delicadinho. Vou usar também o pincel. Vou usar o kit de pincéis da rabo de sereia, filete. Ainda não sei qual dos três eu vou usar, porque os três tem tamanhos diferentes. Bem, a tinta eu já coloquei no meu pratinho de matização, tem tudo explicadinho já nas primeiras aulas. Vou usar o laranja, todas as tintas foscas e acrílicas para artesanato. Vou usar laranja, branca, verde, pistache, tá? Todas elas dessa marca aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver, né? Porque tá bem velhinho esse vidro. Inclusive tá no final. Verde folha, botei ali, ainda não sei se eu vou usar. Tinta preta e corante líquido. O meu corante é xadrez, marca xadrez. Então, a cartelinha é preparada, conforme a gente já preparou aulas anteriores. E vamos pra matização. Aliás, nesse primeiro passo não tem matização. Estou com a minha toalhinha aqui, mostrar pra vocês, toda pintadinha. Toalhinha de tecido que eu gosto de limpar o meu pincel. Eu vou... Um copo com água aqui do lado também. Eu umedeço o meu pincel. Boto na toalhinha. E puxo. É dessa forma... Que eu sempre inicio meus trabalhos. Acertando as cerdas... Do pincel. Vem aqui na minha tinta. Eu vou usar só o laranja de início, porque eu vou fazer um fundo. Deixa eu ver se eu consigo deixar os dois aqui. Vou sujar o meu pincel, como se estivesse matizando. De um lado ou do outro. Pego a tinta. Se você quiser, você pode ir em outro lugar pra matizar. E vai... E vai deixando a tinta uniforme nos pincel. Tirando o excesso, como se estivesse matizando mesmo. Aqui a gente vai fazer aquele movimento V. Que a gente tem feito nas outras aulas. Vou fazer... Opa! Risquei. Não era pra ter riscado, tá? Mas eu vou usar esse risco aqui. Apenas eu ia encostar. Fazendo um V. Aqui a gente vai fazer um movimento folha. Com três voltinhas, tá? Da pétala. Então, fiz esse aqui. Que é onde eu quero iniciar e é onde eu quero terminar. Vou fazer... Vou fazer com o meu pincel reto aqui. Pincel reto. Subi, giro. Subi de novo, dou uma girada no meu pincel. Vou descendo. E giro. Fazendo três voltinhas. Ou três partes de cima do botão. Como eu faço? Posso também delimitar esse aqui, ó. Aqui no centro. Tá? Pra todos ficarem também da mesma altura. Posso fazer uma parte de baixo do botão. Se eu não tenho prática de fazer ele direto, né? Aqui eu dou uma subidinha. Parte de cima do botão. E aqui... Parte de cima do botão. Venho e... Preenjo. O que vai girar é a ponta do meu pincel. A parte que tá aqui embaixo, ela permanece. Ela vai dar leve giradinha, tá? Porque eu não quero que ela saia do lugar. Porque é como se fosse um V ali. Que a gente quer no final. Então, vamos subir. Pincel reto. Sobe. Deita o pincel. Pincel reto. Deita. E termina ali no V. Certo? Sem a marcação é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui no centro. Tirar um pouco da minha tinta do meu pincel. Pincel reto. Deito, giro. E vou girando o pincel. Opa, fiquei na frente. Como esse pincel é pequeno. Ele vai ficar esse espacinho ali entre as pétalas. Mas, quando for um pincel maior, não vai ficar. Então, vamos fazer esse movimento de novo. Entenderam? Aqui vai ficar falhado, porque eu acho que não pegou base fosca. Então, essa é a importância da base fosca. O desenho não falhar. Aqui eu vou fazer de novo. Ficou meio estranho aqui. Eu vou esperar secar e vou ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Porque eu acho que a minha base fosca não pegou na cartelinha toda. Então, por isso que ela ficou falhadinha ali, tá? Mas, eu vou fazer o retoque dela de novo. Esperar secar. E venho com a segunda parte da nossa tulipa. Agora, já com o meu fundo seco, eu vou limpar as certas do meu pincel. E vou pra matização. Branco e laranja. De um lado e do outro. Vou matizar. Aqui eu não vou querer chegar na matização perfeita, tá? Eu vou querer ficar com um pouquinho mais de branco. Eu quero que a minha pontinha fique mais branca. Então, eu não vou matizar tanto. Aqui no centro da minha tulipa, eu vou fazer a parte de cima do botão. Bem em cima, tá? No topo. Vou fazer aqui. E já vou fazer nas outras. Parte de cima do botão em todas. Ainda não ficou tão branquinho quanto eu queria. Na próxima matização, eu vou carregar mais de branco. Porque são duas e demão de tinta. Tem tinta que você precisa dar três, porque ela não tem uma cobertura legal. Mas essa aqui, duas, é o que basta. Eu quero ela mais clarinha. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu pratinho. Como meu pratinho tá muito molhado, eu vou vir aqui do ladinho, ó. Essa minha tinta laranja, ela é bem líquida. Então, eu vou aqui pegar esse pedacinho que tá seco. E vou matizar aqui nesse pedacinho. E vou matizar aqui nesse pedacinho. Vai no lugar que tá mais seco, tá? Aí, depois que seca, tu volta lá pro... Pro lugar de matização inicial. Fazer a segunda demão, só passar por cima. Parte de cima do botão. Por isso que eu digo pra vocês treinarem muito aquelas primeiras aulas ali, que eu deixei o material... De treino. Porque todos os movimentos são necessários para os próximos desenhos. Certinho. Parte de cima do botão, ok. Vamos esperar secar. Já tá secando. Vou matizar aqui. Agora, eu vou matizar no... No mais molhadinho ali mesmo. Se ficar muito úmido, eu volto pro lugar que tem menos água. Venho aqui na parte de baixo da minha turipa e vou fazer uma vírgula ou uma folha. São os movimentos bem parecidos. Pincel reto, deito o pincel, giro um pouquinho e encontro ele na primeira pétala. No final da pétala que a gente iniciou. Do outro lado, pincel reto, só que é o contrário. Vou virar um pouquinho a minha cartela. Ao invés de começar de baixo, eu vou começar de cima. Pincel reto, deito e giro. Reto, deito as cerdas e giro. Olha os meus dedos. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Reto. Deito um pouquinho e giro. E já levanto o meu pincel, trazendo ele retinho. Finalizando... Essa pétala central da nossa tulipa. Aqui é a mesma coisa, pincel reto. Reto faz risco. Reto, deito e já giro e já levanto. São movimentos curtíssimos. Mas ele existe, tá? Esse movimento, ele existe. Pincel reto, deita um pouquinho e sobe. Apesar de ser curto, tu vai conseguir fazer, ó. Pincel reto. Deito, giro um pouquinho e já levanto o pincel. Fazendo essa voltinha. Mais uma vez aqui do lado. Pincel reto, de baixo pra cima. Deito as cerdas, giro e já levanto o meu pincel, riscando essa parte final. Do outro lado. Ali no início da pétala. Pronto. Vou fazer os outros. Pra vocês observarem o movimento. Peço que vocês assistam as aulas primeiro, pra depois dar início. Primeiro, você assiste o vídeo, entende o desenho, depois tu volta no vídeo e faz os desenhos junto comigo. Mas primeiro, assiste a aula, entende o desenho, se tiver dúvida em algum movimento, pode deixar sua dúvida aqui embaixo, pode me chamar. Prontinho. Vou esperar secar e vou dar a segunda demão. A segunda demão é o mesmo procedimento, com a mesma matização, da mesma forma. E vou passar por cima. Só não vou passar aqui no vídeo, pra não ficar tão longo. Pronto, segunda demão feita. Aí tem gente que diz assim, ah Silvana, eu não consigo. Bom, de forma alguma que meu desenho fique marcado ali nas pétalas. Seria essas voltinhas ali. Não tem problema nenhum. Faz do jeito que tu fez. Quando for finalizar, na parte mais clarinha ali, se o teu não ficou a voltinha, se você não conseguiu, vou te dar uma dica aqui. O fundo é laranja, então a gente vai pegar um pouquinho de laranja aqui, vocês conseguem ver no meu pincel. E vou fazer um risquinho aqui, dividindo. Um risquinho sutil, discreto. Dividindo a nossa pétala. Vou fazer em todos agora pra ficar igual, tá? Vou criar o fundo. Olha a diferença que já dá. Já dá a impressão que... Que a minha pétala foi feita já desde o início assim. Vou fazer em todos. Agora, vou pegar o branco e misturar um pouquinho de laranja. Bem discreto, tá? Pra dar uma quebrada nesse branco aqui. É só pra dar aquela quebradinha no branco, porque a gente matizou no pincel. Então, pra não ficar totalmente branco, vamos dar essa quebradinha no branco. Sujei meu pincel de tinta, o que que eu vou me fazer? Fazer no contorno. Aqui, ó. De cima pra baixo. E de baixo pra cima. Pronto, fica muito discreto. Então, vou fazer de novo no outro. E no outro. Então, tu faz em todas as pétalas. E vai dar a impressão que esse movimento foi feito no pincel mesmo. Olha que bacana. Tu cria o fundo. E depois, a parte de iluminação da nossa pétala. Se passar um pouquinho mais, como eu fiz aqui, tu preenche. Tenta fazer pra não ficar tão marcado, ok? Vou tirar o zoom. Olha só que legal que ficou. Aqui dá a impressão do fundo, ó. Que tá aparecendo. Limpei meu pincel, um copinho com água. Agora, vou fazer o cabinho da minha tulipa. Eu gosto de pegar um pouquinho do preto. Tinta preta, não é corante. Tinta preta. Verde e folha. E dou uma misturadinha aqui. Vou criar um verde sépia. Eu adoro essa cor. A tinta de tecido. A comprada acrílica não ficou muito legal. Mas a tinta de tecido ficou maravilhosa pra esse traço aqui. E a criada aqui no pratinho de matização fica bonita também. Criei um pouquinho de tinta. Verde e folha. E preto. Vou criar o sépia. Pra fazer o cabinho da tulipa. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Do outro lado. Ao contrário. Vou virar aqui. Esse cabinho pode ser preto também, tá? Fica bacana. Fica muito bonito com o cabinho preto e os detalhes pretos. Vou fazer risquinhos. Cartela de ponta cabeça pra mim. Facilita bastante vocês ficarem girando a cartela na hora de pintar. Essa tulipinha parece mais uma rosinha, hein? Fica muito bacana. Cabinhos feitos. Vamos pra folha. Aqui eu posso usar o pincel chanfrado. Posso fazer folhas simples, né? Com o pincel estilete. Pincel filete. Nossa, viajei agora. Pego tinta e faço a folhinha. Tá? Formato da folhinha. Aqui fica legal as folhinhas em preto também, mas vamos fazer folhinhas de one stroke. Pincel mesmo que eu fiz o fundo. Pegar esse verde aqui, que é maravilhoso, parecido com verde abacate, mas é o verde pistache. Eu adoro ele pra folhas. Vou matizar. Aqui eu já sinto que minha cartelinha já tá mais seca, ó. Tá melhorando pra matização. Antes eu tinha umedecido ela demais. Branco, verde. Aqui, se quiser deixar a pontinha mais branca, ok. Mas eu gosto de deixar ele bem matizado. Às vezes eu até pego todo verde, assim, ó. Depois que eu matizei um pouco. Verde em todas as pontas. Pra ficar tudo verde mesmo. Vai ficar só a basezinha do lado esquerdo do meu pincel, mais escuro. E a parte de fora mais clara. Então, não precisa ter aquela divisão da matização das flores. Pincel reto. Movimento de folha simples. Desço com ele reto e giro. Movimento de folha simples. Venho aqui no centro, desço reto e giro. Movimento simples. Como se fosse um tio. Aqui, bem no centro. Encosto o pincel reto. Deito, sou reto. Deito as cedas e giro o encontro ali. Já que eu tô desse lado, eu vou fazer aqui na parte de baixo também. A mesma coisa. Todas as folhas do mesmo lado. Vou virar. E fazer as folhas do outro lado. Aqui tá de lado pra minha cartela. Então, eu venho e faço a folha. Posso fazer retinho ou posso descer. Mas eu vou fazer retinho porque a parte de cima eu não desci o lado ao contrário. Mesma coisa. Movimento folha. Feito e giro. As folhas eu não costumo dar a segunda de mão. A não ser que for aquelas bem trabalhadas, aquelas outras rosas realistas. E talvez eu dê uma segunda de mão dependendo da tinta. Isso não é regra, tá? As folhas, elas ficam bem pigmentadas. Já limpo o meu pincel porque eu não vou usar ele por enquanto. Vou ali naquela minha misturinha que já secou do verde. Boto mais verde ali. E uma gotinha de preto. Adoro usar esse verde aqui. Com o preto. O verde sépia. Pra cabinhos e contornos. Dá uma quebrada no verde com o preto. Suja o pincel. Tira todo o excesso. E vamos fazer contorno. Dá um zoom aqui. Essa parte aqui é bem delicada. Pontinha do pincel apenas. Punho na mesa. E venho fazendo os risquinhos delicados. Super fino. Se teu risco tá fino é porque tu tá apertando demais esse pincel. Ou a tinta tá grossa. Se a tinta tá grossa, bota um pinguinho de água. Mole o pincel na água. E mistura. Venho aqui, já sujei o pincel de novo. E vou fazendo. Eu gosto de fazer esses risquinhos aqui. Mas na próxima folha que eu for fazer. Eu vou fazer um pouquinho mais detalhado. Opa, muita tinta. Eu vou mostrar outros contornos pra vocês também. Ele fica bem delicadinho. Então, venho e faço todos de um lado. E vou fazer. Viro a minha cartela. E todos do outro. Apenas pontinha do pincel. Não queira pegar a tinta que tá pra cima do pincel. Acabou a tinta da ponta do pincel. Vai e busca mais. Agora aqui. Vou fazer umas pontinhas com o preto. Deixar bem juntinho aqui. Vou carregar o meu pincel. Se você quiser, pode fazer direto. Mas eu sempre aconselho. Testar a tua gota antes. Saber o tamanho que vai sair. Ou tira o excesso e vem fazendo o que tem que fazer. Que eu quero essas pontinhas aqui. Essas bolinhas. Vou fazer de um lado. Então, o meu pincel tem que tá mais carregado. Posso usar o boleador. Posso usar um palitinho de cutícula. Um palitinho de dente. Uma lapiseira. Que elas de escrever. Tomem cuidado quando for fazer detalhes diferentes. Aqui eu fiz no lado esquerdo a parte de baixo. Então, aqui o lado direito vai ser a parte de baixo. Tomem bastante cuidado. No lado direito e esquerdo. Para os detalhes ficarem. Semelhantes. Igual eu não digo. Porque é um produto artesanal. É um produto personalizado. Feito a mão. Não tem como sair igual. Pode fazer dez tulipas dessa aqui, ó. Nenhuma vai sair igual. Pronto. Então, a nossa tulipa finalizada. Durante o curso eu quero dar outros tipos e modelos de tulipas. Que eu acho que é uma gracinha, um amor. E todo mundo adora. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me manda a foto para mim estar acompanhando o trabalho de vocês. Tá bom? Até o próximo. Tchau.